Oi gente, olha, eu tô muito chateada de ter que gravar esse vídeo hoje pra vocês É... não é algo que eu queria fazer, na verdade eu queria muito poder fazer o desafio E vocês me enviaram alguns desafios bem legais Então eu fiquei com muita vontade de fazer, mas eu vou contar pra vocês o que tá acontecendo Oi gente, o vídeo de hoje eu vim aqui responder pra vocês É... uma dúvida que eu vi em alguns vídeos atrás É... há um tempo atrás eu fiz o desafio Tente Não Cantar Com as músicas de abertura de novela mexicana Depois eu fiz Tente Não Cantar com as músicas de Sandy e Júnior Assim que Sandy e Júnior voltou E aí eu percebi que vocês pediram muito pra eu gravar a continuação No vídeo eu falo pra vocês, comentarem o que vocês querem que eu faça Tente Não Cantar Porque eu achei muito interessante esse desafio E eu recebi muitos comentários, assim, de algumas ideias muito legais Só que o que tá acontecendo O YouTube agora tá banindo esse tipo de vídeo Ele tá apagando até o vídeo que eu fiz mesmo É... da Sandy e Júnior, Tente Não Cantar Sandy e Júnior Ele já foi excluído do YouTube e o YouTube removeu por causa dos direitos autorais Então, o que tá acontecendo? Eu posso gravar esse vídeo? Sim! Só que... No caso, eu não poderia usar os áudios E eu acho que ficaria muito... Muito sem graça se eu gravasse e vocês não pudessem ouvir o que eu estivesse ouvindo Então eu prefiro não gravar Tava pensando em gravar pro Instagram Então, se você ainda não me segue É... Arroba Carol Virando Oficial Tava pensando em fazer lá Porque aí não vai dar nenhum problema com direitos autorais E eu posso fazer os desafios que vocês mandaram Que, gente... Caramba! Vocês são muito criativos Tipo... Tem um desafio que eu amei lá Que... Certeza que eu vou cantar Né? Mas que eu achei muito interessante Então... Na verdade... Eu só vim fazer esse vídeo mesmo pra esclarecer Porque eu vi que vocês continuaram pedindo Tipo... Cadê a continuação? Ou cadê a parte 2? Eu fiz... No vídeo eu fiz... Abertura de novela mexicana Assim... Aleatório E aí eu falei no vídeo que eu poderia... Seria legal se eu fizesse novela mexicana Mas com as músicas infantis Ou seja, as novelas pra criança E vocês concordaram Vocês comentaram no vídeo Só que eu tô com esse problema, né? O YouTube, ele tá... Removendo todos os vídeos com direitos autorais Então... Eu não sei se eu conseguiria fazer Porque... Se eu fizer, o YouTube vai remover Então... Não adianta Então eu só vim aqui mesmo Esclarecer pra vocês O porquê que eu não gravei... É... A segunda parte E é por causa disso Por causa dos direitos autorais das músicas E... Eu já vou pedir também pra vocês É... Deixa aqui nos comentários Outro desafio Pra gente tentar fazer Um que, pelo amor de Deus Não tenha nada a ver com música Porque... Muito chato você falar assim Ah, eu vou fazer isso E depois você não faz E as pessoas ficam esperando Então eu decidi vir aqui Explicar pra vocês Por que que até agora Eu não subi esse vídeo E... É a nossa realidade aqui do YouTube agora O YouTube não tá aceitando A gente usar qualquer música É... Eu vou deixar aqui aberto Pra vocês comentarem Quem sabe Outro desafio Eu espero que vocês me entendam E esse vai ser o vídeo de hoje Eu realmente vim aqui Pra contar pra vocês O que tá acontecendo Espero que vocês me entendam E se você caiu aqui de paraquedas E não tá entendendo nada Eu vou pedindo pra vocês Se inscreverem no canal E eu vou deixar Em algum canto aqui da tela agora O desafio O desafio Tente não cantar Na novela mexicana Que o YouTube ainda Não removeu Mas eu tô com medo Porque eu tô suspeitando Que na hora que ele perceber Que tem as músicas das novelas Ele vai acabar apagando Vou colocar o vídeo Em algum canto Da tela E vejo vocês no próximo vídeo Beijinho Fiquem com Deus E... Tchau 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 Tchau